Olá, meu nome é Agatha Maria, eu sou estudante de enfermagem na Universidade de Brasília e estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica chamado As Práticas dos Enfermeiros na Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal. Para começar a falar do meu trabalho, eu vou explicar inicialmente sobre a Atenção Primária à Saúde, a APS, ou Atenção Básica, como também é conhecida no Brasil. Ela pode ser definida como conjunto de ações de saúde individuais, familiares e comunitárias, com o objetivo de atender as demandas de saúde da população de forma integral. No Sistema de Saúde Brasileiro, Sistema Único de Saúde, o SUS, a APS funciona como a porta de entrada e primeiro nível de uma rede de atendimento de complexidade crescente, contando com a prevenção, promoção, cura e reabilitação. Então, as práticas dos enfermeiros na APS, elas estão definidas e regularizadas na atual Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, de portaria número 2436, de 2017. Nesse trabalho, o objetivo é analisar as práticas profissionais dos enfermeiros participantes da pesquisa que atuam na Atenção Primária à Saúde nas regiões de saúde do Distrito Federal. Esse estudo é de abordagem qualitativa e está inserido na etapa qualitativa da Pesquisa Nacional Práticas de Enfermagem no Contexto da Atenção Primária à Saúde, Estudo Nacional de Métodos Mistos, que adotou a metodologia de métodos mistos de delineamento transversal e de natureza analítica e compreensiva. Mas o universo dessa pesquisa foi o Distrito Federal, tendo como sujeitos da amostra sete enfermeiros em atuação profissional no âmbito da APS, nas diferentes regiões de saúde. Mas como que ocorreram essas coletas de dados? Foram através de entrevistas semi-estruturadas, que foram realizadas de forma remota por conta da atual pandemia, onde os enfermeiros responderam a perguntas realizadas em três blocos. O bloco 1, que eram os dados sociais do entrevistado, o bloco 2 eram dados da formação profissional e o bloco 3 eram perguntas referentes às suas práticas no dia a dia de trabalho. A seleção dos enfermeiros e das unidades básicas de saúde de cada uma das regiões de saúde foi realizada de forma aleatória. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, sob o parecer de número 3.619.308. Os dados da pesquisa foram analisados através da análise de conteúdo. Para a apresentação dos resultados dessa pesquisa, eu trouxe inicialmente uma caracterização do perfil desses enfermeiros, que foi obtida a partir da análise das entrevistas transcritas. Com essas informações, foi possível traçar um perfil desses profissionais. Então, no total, a gente tem sete enfermeiros entrevistados. Desses sete, cinco se identificaram no gênero feminino e dois no masculino. Quatro deles se autodeclararam pardos, dois brancos e um preto. E eles tinham idade entre 36 a 59 anos. Dos sete, cinco relataram morar no mesmo local onde trabalham, na mesma cidade. Todos os sete relataram possuir renda familiar individual maior que 9 mil. Quatro deles estudaram instituições públicas e três instituições privadas. E seis deles possuíam especialização na área. A partir das evidências nos relatos dos enfermeiros entrevistados sobre as ações e atividades desenvolvidas no seu cotidiano de trabalho na APS do Distrito Federal, foram elaboradas três categorias de análise, que seriam as ações individuais, que são os cuidados diretos com os usuários, como ocorrem em consultas de enfermagem. A segunda categoria, que são as ações de educação e saúde, que são realizadas com grupos da comunidade, como gestantes, diabéticos e pertenços. E também foi relatado que eles fazem trabalhos em escolas, com os estudantes. E a terceira categoria, que é a atenção à saúde da mulher, onde a gente obteve relatos de realização de pré-natal, exames preventivos e avaliação de mamas. Conclui-se, então, que as ações e atividades desenvolvidas pelos enfermeiros e que constituem as práticas de enfermagem na APS, que são as categorias de análise desse estudo que a gente identificou, se dão em consonância com o que é estabelecido nas legislações e documentos normativos para a prática do profissional nesse campo de atuação, uma delas sendo a PNAB, de portaria número 2436-2017. Bom, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer ao apoio do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, o Laboratório Ecos da UNB. Muito obrigado!